O que está do seu agrado? Miriam, aceita um pouco mais de pão. Ah, obrigada. Eu ouvi que você faz um bolo de maná delicioso. Ah, infelizmente eu não preparei dessa vez, mas se você quiser eu posso... Calma, Joana. Calma, você não precisa tentar me impressionar. Eu só queria conhecer você melhor. Afinal, você será a futura esposa do meu irmão. E você sabe o quanto eu sou ciumenta, não sabe? Não, eu não sabia. Estou brincando. Eu quero que vocês sejam muito felizes. Sério. Ai, que bom. Nós seremos da mesma família. Praticamente irmãs. Eu sempre quis ter irmãs, já que meus irmãos são todos homens. É o que eu também gostaria que fôssemos. Quero que saiba que amo muito o varão. Sei das suas responsabilidades como sumo sacerdote. Pretendo ajudá-lo. Cuidarei dele com muito amor e carinho. E espero contar com os seus conselhos e amizade. É claro. Você pode contar comigo para o que precisar. A começar pelos preparativos do casamento. Você já pensou sobre o seu vestido? As minhas amigas estão me ajudando. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. É claro, eu estou aqui para isso. Eu pensei num tecido leve, flores no cabelo. E o véu? O véu eu não faço ideia. Você pode me ajudar com isso? Eu acho que não sei o saco.